Bom, parece que vocês estão vendo bastante headphone por aqui, e de fato, hoje eu vou fazer a minha atualização do guia de headphones, os modelos que eu mais recomendo para vocês, e olha, tem bastante modelo, viu? Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu guia atualizado de headphones para 2022 barra 2023. Saiba que esses aqui não são todos os modelos disponíveis no mercado, tem muito mais opção, e provavelmente se não apareceu aqui o modelo que você gosta, que você quer saber um pouco mais, é porque eu não testei. Então eu gosto de colocar nos guias os equipamentos que eu tenho testado, e hoje eu vou fazer esse guia aqui com essas opções de headphones. São 7 headphones e uma menção honrosa aqui para vocês, então espero que vocês gostem desse vídeo. Pega um café, pega uma cerveja, não sei o que você prefere, água, café ou cerveja, pega aí, senta no sofá, e vamos lá, porque o vídeo hoje vai ser um pouquinho longo, porque tem bastante coisa para falar para vocês. Antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, e se você quiser qualquer um dos equipamentos que eu comentar aqui, tem os links na descrição, tá? Então, comprando pelos links eu recebo uma pequena comissão, você não paga nada mais por isso, e ajuda a manter aqui a produção de conteúdo no canal. Vou tentar manter aqui uma ordem de preço, não necessariamente uma ordem de pontuação, por assim dizer, do pior para o melhor, não é isso. É mais uma questão de posicionamento, de preço e tudo mais. Então vamos lá. Vou começar pelo mais baratinho aqui, que é o Airox ER6. Esse headphone aqui é um headphone gamer da Airox, e essa marca, Airox, Airox, não sei pronunciar direito, mas é uma marca focada no público custo-benefício, e você percebe isso já pela construção do equipamento. Não é um equipamento ruim, tá? Longe disso. Mas ele tem plásticos mais frágeis, por assim dizer, é um equipamento menos robusto em termos de construção, mas é um headphone bem interessante também. Ele conta com conexão Bluetooth 5.2, tem o microfone destacável aqui, que é bem legal, então você pode usar ele de modo stealth, por assim dizer, ou modo gamer, né, que aí você pluga aqui o microfone e você vai conseguir usar também com o microfone direcional. Ele tem Bluetooth 5.2, como eu comentei, o tempo de carga gira em torno de duas horas, é um pouco menos até, depende, claro, de quanto a bateria tem, mas a bateria dele aguenta 45 horas de reprodução contínua, o que é uma marca muito boa. A marca fala entre 45 e 50 horas, mas, poxa, é uma semana de uso sem nenhum problema nesses fonezinhos de ouvido aqui, o que eu acho excelente. Em termos de construção, ele é bem simples, tem essas luzes aqui na parte de fora, né, das pads, tem esses detalhes em laranja aqui, as pads têm um conforto bem legal, eu gostei porque elas encaixaram muito bem na minha cabeça aqui com as minhas orelhas. É um equipamento custo-benefício, então você não vai ter, por exemplo, uma extensão de graves, extensão de agudos, já falando do som sobre ele, né, ele não vai ter um som tão cristalino, definido, nada muito especial, mas também não é nada muito ruim. É um fone que está condizente com a marca, com a faixa de preço dele, e eu acho que é uma opção bem interessante nessa faixa de preço, tá? Eu acho que ele entrega muito bem, em termos de conexão, de bateria, de construção, o que ele cobra. Então, fica aqui como recomendação se você não quer gastar ou se você não pode gastar muito em um headphone e ainda assim quer ter um equipamento bem legal com você. Vou deixar esse aqui de lado porque o próximo da minha lista é o Pulse Bass. Esse headphone aqui foi recém-lançado pela Pulse, se você não conhece a Pulse, é uma marca de áudio da Mult, antiga Multilaser, e eles lançaram tem pouquíssimo tempo e chegou já para poder fazer review, e eu vou incluir ele nesse guia aqui, porque é um headphone nacional, então você pode comprar ele aí com garantia, com varejistas, né, nacionais e tudo mais, e ele é muito indicado na faixa de preço dele também. Uma coisa legal sobre esse fone de ouvido, ele tem cancelamento de ruído ativo, então se você quer ter um fone de ouvido e não quer gastar muito para poder ter esse tipo de experiência, pode ser uma opção legal. Ele, em termos de construção, é muito parecido com o ER6 do modelo anterior, é um plástico mais frágil e tudo mais, e ele pode ser dobrado para você colocar na mochila e carregar de um lado para o outro de forma mais simples, de forma mais fácil. Tem Bluetooth 5.1, cabo de carregamento USB-C, assim como o modelo anterior, esqueci de comentar isso, botões, né, para poder avançar, retroceder, aumentar volume, essas coisas todas. Tempo de bateria, 22 horas com ANC desligado e 12 horas com ANC ligado, ou seja, 12 horas não é uma marca tão boa quanto o fone de ouvido anterior, mas ele tem cancelamento de ruído ativo, que também não existe no modelo anterior. Então, se você não quer gastar muito e ainda quer ter a possibilidade de comprar um produto desse nacional, eu acho que faz sentido, faz sentido. Ele tem entrada auxiliar, então se você não quiser usar o Bluetooth ou a bateria acabar, você pode usar via P2, assim como o modelo anterior também, eu esqueci de comentar isso também. Mas em termos de conforto, eu acho que ele não está tão bom assim quanto o modelo anterior. De novo, é um equipamento custo-benefício, ele não vai entregar conforto, nem nada demais, ele não vai entregar nada acima da média, mas eu achei as pads muito rasas, então fica pegando na minha orelha e isso incomoda com o passar do tempo. Depende muito de como você vai usar, por exemplo, não acho que seja recomendado para usar para atividade física, por exemplo, não acho também que seja muito recomendado para poder usar no escritório por longas horas, mas se você quer um fone de ouvido, se você quer um headphone com AMC para você, sei lá, usar em uma reunião, usar no trabalho, ou escutar música de vez em quando, assim, de forma mais descompromissada, pode ser uma opção interessante. E ainda tem o lance, né, ele ficou ruim para mim, mas pode ser que para você ele vista super bem e esse problema que eu tive com o lance de pegar na orelha não role. Então é uma questão pessoal também aqui, tá? Em termos de som, eu acho que ele é melhor do que o modelo anterior, ele tem um pouco mais de grave, ele consegue entregar uma performance, né, uma extensão de grave um pouco acima do modelo anterior. E, de novo, não vai ser nenhum problema escutar música, escutar, sei lá, filme, podcast, essas coisas. Gostei desse modelo, eu acho que tem opções mais interessantes do que ele, mas é o lance, para mim, não vestiu tão bem. Então pode ser que para você seja uma opção legal. Mas, de novo, é um fone de ouvido com preço bem justo com ANC, então pode ser interessante para você também. Ah, eu não vou comentar sobre preço em todos os modelos aqui, eu vou deixar na descrição mais fácil, porque os preços mudam o tempo todo, tá? Então pode ser que hoje você veja esse fone de ouvido aqui a R$500, por exemplo, e amanhã ele está R$250. Então não é justo eu colocar um preço aqui que daqui a pouco vai mudar. Então eu vou manter atualizada a descrição do vídeo, que aí você consegue ter uma percepção melhor de valores e tudo mais. E é como eu falei lá no início, né, eu estou fazendo essa ordem aqui meio que por custo. Então pode ser que as coisas mudem também entre gravar o vídeo e publicar, e quando você ver esse vídeo também. Enfim, recomendação, mais uma recomendação aqui do Pulse Bass, que tem ANC num preço muito legal. Fica a recomendação aqui. E aí o próximo a gente já começa a falar de fones mais bem construídos, por assim dizer. Esse aqui é o G5 Bluetooth da Edifier, que é um fone de ouvido muito legal pelo preço, pela faixa onde ele está posicionado. E olha, ele já é até mais bem construído do que os modelos anteriores. Isso porque ele pode até parecer um pouco grandalhão, mas é porque as conchas são muito maiores, né, e são mais confortáveis também, porque tem mais espuma. E cara, assim, é um dos fones mais confortáveis, tá, dessa lista que eu estou fazendo aqui. Esse aqui com certeza está, sei lá, no top 3 de conforto. As pads são muito confortáveis, a espuma aqui é muito confortável. Ele tem um encaixe muito bom, tem um joguinho aqui nas pads, né, para poder encaixar muito bem na cabeça. E olha, eu passei o dia todo usando esse fone de ouvido, e no final eu tirei e falei assim, poxa, eu estava com fone de ouvido. É claro, né, dá para saber que está com fone de ouvido, é óbvio. Mas o que eu quero dizer é que ele é muito confortável, inclusive se você quiser usar por longas horas. Ele também tem a possibilidade aqui de você dobrar, para poder colocar na mochila e ficar mais compacto, né. Tem luzinhas, então como todo fone gamer tem que ter luzinha, ele também tem, e um negócio legal é que o microfone dele é retrátil, então ele fica aqui escondidinho, isso é bem legal. Então, saca só, você usou aqui, quer guardar o fone, você só empurra aqui, ó, e ele fica guardadinho, fica super discreto aqui, nem parece que está com fone de ouvido, com fone não, com microfone no fone de ouvido posicionado, né. Mas é só puxar que você traz ele aqui para frente da sua boca e fica mais bem posicionado e tudo mais. Isso é bem legal na construção do Edifier G5BT. Bateria, 40 horas com as luzinhas desligadas e até 17 horas com as luzinhas ligadas. Não sei se você vai querer ter uma luzinha no fone de ouvido, a não ser que você faça streaming e queira mostrar aí o seu setup bonitão, brilhando e tudo mais, mas eu abro mão de luzinha no headphone para poder ter mais tempo de bateria. 40 horas é uma marca muito boa, mas, de novo, o que me chama mais atenção desse fone de ouvido aqui é a construção, que ele é muito confortável, enfim, é um fone de ouvido, é bonito e tudo mais, tem as luzinhas, mas ter luzinha é legal? É legal, mas eu prefiro bateria, então eu desligo. É bonito, não vou negar não, é bonito, fica bonito no vídeo e tal, mas eu prefiro bateria. Então fica aí a minha, mais uma opção de fone de ouvido para vocês. Sobre som, ele tem um som bem legal e me lembra muito os W800BT Plus da Edifier. Então, assim, é um fone de ouvido que consegue entregar uma extensão de grave, uma claridade de agudos até, e até uma performance de áudio muito boa. De novo, ele me lembra muito o W800BT Plus, que eu elogiei pra caramba, que é um fone de ouvido muito bom na faixa de preço dele, então se você quer ter, tipo, a versão gamer do W800BT Plus, pode ser interessante o G5. De novo, tem um áudio muito legal, eu gosto muito do áudio desses headphones da Edifier, né? O W800, o W600, o W820, o 828, o NB... Enfim, eu testei vários headphones da Edifier já nos últimos tempos aqui no canal, e é uma sonoridade confortável, sabe? É uma sonoridade que eu já estou acostumado. Então é sempre muito bom quando a gente pega um equipamento e a gente meio que entende onde a gente está indo, sabe? Em questão de áudio. É um áudio muito equilibrado, e eu acho que condiz muito com a faixa de preço dele, e ainda tem luzinhas. Então, se você quiser luzinha, é um headphone interessante pra você. Bom, próximo da minha lista é o Sonoflow da OneMore, e esse aqui é um fone de ouvido que eu fiz review recentemente. Eu adorei esse fone de ouvido, eu acho que na faixa de preço dele não tem nenhum áudio melhor do que ele, e isso porque ele tem grave, ele tem agudo, ele tem um aplicativo pra você equalizar do jeito que você quiser. Então, assim, dentro da faixa de preço dele, esse aqui é o melhor headphone em termos de sonoridade. Eu adorei o Sonoflow, eu usei, eu inclusive fiz o review aí há pouco tempo atrás, e é um headphone excelente. Tanto que no título do review dele, eu coloquei que essa aqui é a referência de sonoridade em headsets dessa faixa de preço. Eu adorei o Sonoflow, ele é muito confortável, a bateria dele é muito boa, ele tem uma pegada muito premium, por assim dizer, então, assim, parece até ser mais caro do que ele custa, mas é um fone de ouvido elegante, sabe? É um headphone que veste muito bem, que encaixou muito bem na minha cabeça também. Então, assim, é um fone de ouvido super recomendado, muito confortável, se você quer, sei lá, pegar um fone de ouvido pra viajar, e quer ter uma experiência legal. Ah, e ele ainda tem o ANC, que é mais um ponto positivo no conjunto, né? Então, super confortável, o áudio dele, pra mim, é um dos, sei lá, tá no top, com certeza, nessa faixa de preço, então, é muito recomendado também. Sobre tecnologias, tem o ANC, cancelamento de ruído ativo, funciona muito bem, tem o aplicativo, como eu comentei, então você consegue personalizar, você consegue equalizar do jeito que você quiser, isso é um ótimo ponto, principalmente porque eu achei que ele tem um pouquinho de grave a mais, e com o aplicativo, eu consigo puxar isso pra baixo, então eu consigo equalizar ele do jeito que eu quiser. Isso é muito bacana. Tem Bluetooth 5.2, tem até 70 horas de bateria, se você não estiver usando o ANC, mas se você estiver usando o ANC, ele cai bastante, e ele tem um negócio muito legal também, que é a carga rápida, então com 5 minutos no carregador, você tem 5 horas de reprodução contínua. Então, tipo assim, quer usar ele ali numa tarde de trabalho e está sem bateria? Coloca 5 minutos no carregador, você vai ter 5 horas. Isso é excelente. Bluetooth 5.0, como eu comentei, o aplicativo também eu falei. Enfim, é um fone de ouvido muito completo, e na faixa de preço dele, eu acho que não tem nenhuma opção melhor, tá? Eu acho que aí na casa dos 400 e alguma coisa, 500 reais, ele está, tipo, excelente. Eu não testei, por exemplo, o Anker Q35 e o Q45, se eu não me engano, mas por tudo que eu vi na internet, todo mundo recomenda o Sonoflow ao invés dos outros modelos da Anker. Então, eu também vou fazer isso, porque eu adorei esse fone de ouvido, e é mais do que recomendado. Ah, inclusive, ele está em bastante promoção, está rolando bastante promoção dele, então você consegue até cupom de desconto e tudo mais. Eu vou deixar aqui na descrição os links atualizados, tá? Enfim, muito recomendado também o One More Sonoflow. Esse aqui é o quarto modelo desse guia, e é o único até então que tem uma case de transporte. Então, isso também é muito legal. Bom, e agora vamos começar a falar de headphone premium. Eu puxei aqui o Solo Pro, o Beats Solo Pro, que é um headphone, cara, esse headphone é muito legal. Ele é um over the ear, ou seja, ele não cobre toda a orelha, o que para mim não é dos mais confortáveis. Então, ele é menorzinho, e ele fica em cima da orelha, né? Ele não cobre toda a orelha. Então, tem gente que não vai gostar tanto disso. Eu, particularmente, não sou tão fã disso. Eu acho que... Eu gostaria de ter um fone maior para poder cobrir a minha orelha toda e tudo mais, mas também tem um modelo que vai aparecer aqui já já. Enfim, cara, estamos falando de um fone de ouvido super premium. Construção é muito bem acabado. O ajuste da haste aqui é... Cara, é excelente. A parte de cima aqui é uma almofada que é meio emborrachada. As pads são super confortáveis. A almofada dele é muito confortável. Ele tem o lance de conectar automaticamente com iPhones, então você abre ele, ele já liga, e já aparece o pop-up para você conectar no seu iPhone, assim como o AirPods e tudo mais. Até porque é uma marca do grupo Apple, né? Por assim dizer. Cara, é um fone de ouvido super premium. E o áudio também é super premium. E o que eu estou falando de um áudio premium, no final das contas, né? É um áudio que você consegue ter uma claridade, uma claridade, uma definição e até uma espacialidade acima da média. É claro que é muito subjetivo isso e até complicado de passar isso em um vídeo, mas tem uma diferença muito grande entre ouvir música com esse fone de ouvido e ouvir música com um fone de ouvido mais baratinho, por exemplo. É gritante a diferença e é aí que entra o lance do hobby, né? É aí que entra a graça do hobby de você sempre ter uma sonoridade acima do que você já tem de equipamento. E, assim, é um fone de ouvido acima da média. O preço dele também é acima da média. A gente está falando de um fone de mais de mil reais. Mas você vai pagar esse valor por construção, por funcionalidades. Tem um aplicativo. A bateria dele também é muito boa. O lance aqui é que eu não gosto do formato de over the ears. De on ears, na verdade. Over the ear é quando cobre a orelha toda. Mas é um fone excelente. Não tem muito o que falar. É um fone excelente. Apesar do preço ser bem caro. Mas é um fone excelente. Sobre tecnologias. Ele tem ANC. Ele tem um módulo transparente. Funciona muito bem, inclusive, o módulo ANC dele. Eu gosto bastante. Ele tem até 22 horas de reprodução contínua com ANC ligado. E 40 horas de reprodução com ANC desligado. Para praticar atividade física é muito bom. Até porque ele é mais leve. E, enfim, encaixa muito bem na cabeça, no final das contas. Mesmo sendo um on ear. Mas, enfim, ele funciona muito bem para isso também. Até de praticar atividade física. Ele também tem o fast charger. Então, 10 minutos no carregador você tem 3 horas de reprodução contínua. O que é uma marca muito legal. Imagina, você vai sair para a academia ou você vai, sei lá, usar no seu dia a dia aí. Coloca 10 minutinhos no carregador, cara. 3 horas de reprodução. Não é tão rápido quanto o Sonoflow, que eu comentei anteriormente. Mas, é um lance bem legal você ter um tempo de bateria longo até pelo tempo de carga. 10 minutos, 3 horas. Isso é muito legal. Como todos os outros, tem o microfone, tem o controle de mídia aqui também. Enfim, um kit super premium de uma marca super premium. E mais uma recomendação aqui do canal. Ah, e ele também tem case, tá? De transporte. E aí, meus amigos, a gente cai na próxima indicação. Que é o Beats Studio 3. Tudo que eu falei de ruim do Solo Pro, esse aqui corrige. Assim, é um kit, de novo, super premium também. É um Beats. Então, a gente está falando de um equipamento acima da média. Eu recebi nessa cor vermelha aqui, que eu adorei. Eu nunca achei que eu fosse gostar tanto de um fone vermelho. Mas, eu gostei demais. E, assim, ele é muito parecido em termos de entrega do Solo Pro. Ele tem o cancelamento de ruído ativo também. Eu acho que a performance aqui é superior. Até porque ele é um over the ear. Ou seja, ele cobre a orelha toda. Então, isso é mais interessante. Isso é mais... A performance do ANC é melhor nesse tipo de construção do que no modelo anterior. Em termos de áudio, eu acho que eles são muito condizentes. Eu consigo perceber mais grave e até mais transparência nesse headphone aqui. Porque eu acho que... Isso aqui é totalmente subjetivo, tá? Eu acho que não é nem pela capacidade do driver, nem nada disso. É porque as conchas abraçam melhor a minha orelha e eu consigo perceber um áudio um pouco melhor. Um pouco mais bem definido, com mais grave. Enfim, com diferenças de grave também, né? Então, é um fone super premium, mas é tipo a evolução do Solo Pro. Não é exatamente a evolução, porque eles saíram praticamente na mesma época. Mas é uma versão full do Solo Pro. Então, eu gostei muito do Studio 3. É um headphone meio datado. Ele, por exemplo, tem micro USB no carregamento, que eu acho que é um demérito muito grande. Até a Apple já está entregando headphones aí com USB-C. Mas, enfim, é um headphone super premium. E, para vocês terem ideia, eu uso ele para poder correr. Eu odeio correr com headphones. Mas esse aqui é uma experiência diferente, porque ele é leve, ele é confortável, ele isola muito bem ruídos externos. E, cara, é uma experiência muito legal, de verdade. De novo, tem o lance de conectar com o aplicativo. Eu uso Android, né? Tenho usado Android agora. Ele tem o lance de conectar com o aplicativo. E também no iPhone tem os controles exatamente como o Bit Solo Pro que eu comentei, né? Você abre ele e ele já se conecta ali na sua conta e fica disponível no Mac e tudo mais, nesse switch rápido de equipamentos. Eu adoro esse fone de ouvido. É tipo o fone de ouvido da minha coleção aqui, que eu não abro mão. Super bem construído. É um fone de ouvido, é um headphone muito legal, que é uma pena que custe tão caro. Porque, cara, é muito legal esse fone de ouvido. Assim, se você topa pagar esse valor no headphone, vai sem medo no Beats Studio 3, que você não vai se arrepender. É um fone excelente. Excelente. E, inclusive, ele tem uma case. Uma case rígida aqui pra transporte, que é muito estilosa também. Eu gosto bastante. E pra fechar a minha lista de recomendações de headphone, Cuba Pro. Na verdade, o Cuba Disco 2 na versão Pro. Esse aqui é a nova adição do setup e eu amo esse fone de ouvido. Eu já falei muito bem do Cuba Disco. O Cuba Disco 2 melhorou bastante coisa. Não em termos de som, tá? Porque eu acho que o som dele já é muito bom, mesmo na primeira versão. Eu tenho o Cuba Disco 2 na versão Pro e eu tenho o Cuba Disco 1 com esse arco de garbo aqui, que é maravilhoso. É muito bonito, de verdade. Enfim, mas em termos de sonoridade eles são muito parecidos. A diferença é que no Cuba Disco 2 você tem uma construção um pouco acima da média. Um pouco mais premium, por assim dizer. Em termos de áudio, pra mim o Cuba Disco 2 é referência. Eu acho esse fone de ouvido, a sonoridade desse fone de ouvido é acima da média. Tem todo o lance de subjetividade aqui, né? E sim, eu sou apaixonado pela concepção desse modelo. Eu gosto muito da marca, do posicionamento da marca, por ser feito por brasileiros e para brasileiros, por assim dizer. É claro, eles vão acabar chegando no mundo todo. Eu tenho certeza disso. Mas, enfim, é um som que pra mim é referência. Eu gosto bastante disso. Mas falando dos aspectos físicos. Ele não tem Bluetooth. Tá prometido aí um arco Bluetooth, né? Que eles trocam esse arco aqui pra poder adicionar um módulo Bluetooth em breve. Não tá disponível ainda. As conchas são muito confortáveis. Tem algumas versões da almofada, né? Você pode comprar, inclusive, outras versões e tudo mais pra poder trocar. Ah, falando de conchas. Eu acho que eu não comentei mais nenhum dos fones de ouvido que eu falei aqui hoje. Dá pra você trocar as conchas. Com exceção do Cuba Disco 2. É o lance da filosofia que eu falei aí, que eu gosto bastante. Estragou a concha? Estragou a almofada aqui? A camurça? Você tira isso aqui e coloca um novo. Isso é muito legal. É feito pra durar. É feito pra vida toda. E eu acho isso muito legal. Então, assim, você pode trocar a espuma, se danificar. Isso é muito legal. Mas, desse jeito aqui, na versão Pro, eu acho ele um pouquinho pesado demais. Principalmente pra mim, que fico o dia todo no computador. Então, pra poder usar ele, eu tenho que tirar ali no meio do dia pra poder dar uma descansada. Eu acho ele meio pesado. Mas isso não acontece com a primeira versão que o arco é de madeira mais leve. Essa aqui é a versão Pro, tá? Então, esse arco aqui é feito de aço mola. Então, ele é um pouquinho mais pesado mesmo. Em termos de construção, de novo, eu tô sendo prolixo aqui pra poder falar. Eu acho ele muito elegante. Nessa versão Pro aqui, com aço mola, eu acho que ele fica muito bonito. Ele fica realmente muito profissional. Mas, enfim, tem o seletor de graves, que é uma função muito legal. Nem todos os fones de ouvido têm isso. E, aliás, eu nunca testei um fone de ouvido que tem seletor de graves na concha. Eu acho que não existe outro fone de ouvido que tenha isso. Se tiver, eu não conheço. Mas, é um fone de ouvido muito legal. De novo, falando do áudio, pra minha referência, ele tem vários kits que você pode comprar. Então, você tem a versão Pro, você tem a versão Gamer, que tem o fonezinho direcional pra sua boca também. Você pode comprar cabos diferentes. Então, por exemplo, nessa versão aqui, eu tenho o cabo Pro, que é um cabo um pouco mais grosso, um pouco mais resistente. Mas, também tem um cabo que pode ser facilmente ligado a um smartphone, né? Que ele é mais fino. Esse aqui também pode, tá? Não é nenhum problema, não. Você pode também. Ele tem a case. Essa case é comprada à parte, mas ela é uma case muito legal pra você carregar o seu cubo disco. Eu acho ela meio grande, mas é uma case que fica muito bem acondicionado. E eu tenho uma série de acessórios aqui, que eu acho que, tipo, tem bolsinha, tem cabo extra, tem o cabo pra ligar no smartphone, por exemplo, que é um pouquinho mais fino. Enfim, tem bastante acessório. Tem as pads, como eu falei, a pad mais rasinha, né? Pra poder ficar um pouco mais raso. Mas, também tem a pad um pouco maior, que fica... Enfim, tem muito acessório. E eu acho que esse aqui é o headphone definitivo, por assim dizer. A única parte que eu falo assim, nossa, isso aqui é um problema, é que ele não tem Bluetooth ainda. Porque eu gosto de ter a possibilidade de usar com Bluetooth, porque eu fico sentado o dia todo e o cabo, às vezes, atrapar. Enfim, essa é uma questão minha aqui. Mas, de novo, eu tô falando, 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 mas é o fone de ouvido definitivo pra mim. Menção honrosa aqui do meu guia. Logitech G Pro X versão wireless. Eu acho esse fone de ouvido gamer, o melhor fone de ouvido gamer que eu já testei. E, assim, estou falando disso, mesmo tendo testado o Astro A50, que é, tipo, referência. Mas eu acho que a Logitech pegou a essência do Astro A50 e trouxe pro G Pro X. Essa versão aqui é o wireless, ela funciona com dungle no computador, né? Não tem Bluetooth, ela não funciona com P2, o que é um problema, no final das contas. Eu acho que poderia ter, pelo menos, a capacidade de conectar via P2, não tem. Mas é um fone extremamente confortável. O microfone dele é excelente. Cara, é uma menção honrosa aqui do meu guia. E eu só tô falando da menção honrosa porque ele já tem bastante tempo no mercado. Então, é bem provável que a versão 2, ou, sei lá, a versão upgrade do G Pro X, vai ser lançada em breve. Eu acho esse fone... Se você quer um fone de ouvido gamer e, mesmo assim, não quer luzinhas, tipo, o G5 da Edifier, esse aqui é um fone de ouvido excelente. É áudio perfeito, conforto perfeito. É a versão, tipo, definitiva de um headphone gamer pra mim. Esse aqui é o G Pro X. De novo, menção honrosa só porque ele já tem bastante tempo no mercado, então pode ser que você não encontre ele com toda facilidade. Mas, se encontrar, vale super a pena também o Logitech G Pro X Wireless. Também tem a versão cambiada, mas esse aqui é o wireless. Bom, eu falei que esse vídeo ia ser longo. Eu falei com vocês pra pegar uma cervejinha, um café, uma água, sentar aí, descansar e relaxar, porque, de fato, foi um vídeo muito longo. Mas eu não queria deixar de falar as coisas que eu falei desse guia aqui de headphones. Cara, headphone, som como um todo, aparece muito aqui no canal e seria até injusto eu não fazer um guia aqui atualizando o guia pra 2022 barra 2023 de modelos que eu recomendo, que eu gosto pra caramba. Então, fica aqui as minhas recomendações. Eu sei que eu falei demais, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem like, se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.